Música Olha papai chegando do trabalho aí, seu vídeo está no ar já rapaz Valeu, boa tarde a todos Vamos começar esse desafio aí É importante, você tem que procurar Não importa a idade, o que importa é você viver com saúde e com qualidade de vida Valeu pessoal Valeu Parabéns para você Nossa bota querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Parabéns ao Senhor, este nosso irmão Que o Espírito Santo desça em seu coração Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Alibra-me de morte, amém Obrigado Botou, empurrou, protegendo a cara Read on the beat Perna direita, o senhor vai passar junto e vai deitar Não é para colar as costas no chão Beleza? É para deitar lateralmente Então ó Um, tá? Deitou Essa aqui, sempre tem que ficar aqui, não pode ficar esticada Porque se as duas ficarem esticadas vão bater uma na outra e vai machucar Essa aqui amortece junto com essa mão Tá bom? Tá bom? Bate realmente Sem tocar as costas no chão Isso Aí ó, vira mais para cá, certinho Termina sempre assim ó Vai Ó, checa o braço Checa aqui ó Mais próximo do nosso proete Aí Se eu colocar ele muito aberto, machucou Se eu colocar assim também, machucou o ombro Tá? Ficou Merda Abraço Fechadinho Aí Boa É vivo Que é eles que vão dar o impulso Então Plantou Colocou a mão Dedo vivo Empurrou Vai cair do mesmo jeito que o senhor caiu lateralmente Tá? Mão para dentro e mão para fora Sempre é uma estrutura aqui ó Isso Que bom? Boa, garoto Isso daí foi Foi top isso aí hein Hoje o objetivo do treino do nosso pai é Aprender o rolamento Hoje a gente está ensinando ele o rolamento de costas Não, de lado E o rolamento de frente O tradicional Esse treino é fundamental para quem está começando aí no jiu-jitsu É a primeira aula Que a gente já tenta ensinar ele na primeira aula A gente pesa por isso aqui na academia E hoje a gente está ensinando ele aí Os fundamentos para ele poder fazer um rolamento bacana Certinho, entendeu? Então Fique ligado aí Acompanhe aí Valeu Vai dar um impulso Por cima do ombro Isso Aí senta Dá um impulso Por cima do ombro Quase Ele fica aqui em posição O senhor tem que ficar de joelho e voltado para a parede Para lá né Isso É porque o senhor não está conseguindo rolar sob o ombro O senhor tem que rolar sob o ombro E parar na direção Da parede Olhando para a parede Com os dois joelhos no chão Isso Perfeito Só não coloca tanto a cabeça Mas foi bom Foi melhor Vai trabalhar bastante o abdominal A gente usa muito ele para repoguardar A gente chama ele de pêndulo Que é isso aqui O senhor vai trabalhar só Com o movimento do seu corpo A sua perna é o que ajuda o seu corpo a mover Entendeu? Então Se o senhor deitar aqui Tentar levantar Só usando essa parte do seu corpo O senhor não vai conseguir Então a perna Ajuda na hora do senhor levantar mais fácil Tá vendo? E aí como é que o senhor vai fazer para girar? O senhor pode usar as duas mãos no chão Só fazendo aqui assim Mão no chão Mão no chão Vai Vai girando Parou Lado Outro Volta Entendeu? Aí o senhor pode usar o pêndulo lá atrás Volta Vamos lá? O senhor vai fazer 3 minutos Vai Bora trabalhar em dupla agora Eu vou andar para cá O senhor vai me seguindo Quando eu voltar O senhor me segue O senhor tem que sempre parar Em paralelo comigo De frente para mim Tá bom? Então vamos lá? Vamos lá Um Isso Sobe Sobe Acompanha 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 Respira Muito bem Foi bom Foi bom Foi bom Foi bom Certinho A gente vai fazer mais 1 minuto Só A intenção é deixar o seu corpo preparado Para a gente começar a ensinar Para o senhor um pouquinho de guarda Entendeu? Mas para o senhor não fazer as coisas com Por exemplo Tudo travado Tipo Eu vou te ensinar uma posição E o senhor não conseguir executar ela Porque o seu quadril não está ajudando Entendeu? Certo Então como o senhor está voltando aí A fazer atividade física Depois de um tempão A gente vai primeiro focar No seu corpo No seu quadril No seu joelho Para melhorar o fortalecimento do joelho E aí aos poucos a gente vai introduzindo as posições Beleza? Então vamos lá Mais um minutinho dessa Vai Se o senhor vê que eu estou indo E o senhor não está conseguindo me acompanhar Pisa em mim Faz aquele jogo de quadril Isso Eu já trabalho o treino da última aula Isso Balança a bunda Agora eu vou sair para o seu lado agora Agora eu vou sair para o seu lado Vem, 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 vem Me empurra, me empurra Me empurra Me empurra o seu quadril Vem Isso Perfeito Respira Respira Agora eu vou sair para o seu lado de novo De novo Isso Boa Boa Vai no flow Vou passar a sua guarda agora Vai Sai para o seu quadril Isso Soa aí Tchau 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 Tudo bem, pai? Tudo tranquilo Eu canto a ser natural A galera no seu último vídeo lá Desejou um feliz aniversário Mandou os parabéns aí E muita gente falou Que ficou muito motivada Depois de ver o senhor Naquele vídeo passado No primeiro episódio Da nossa série aqui Então fala alguma coisa aí Para a galera que lhe deu parabéns Para a galera que falou para o senhor Que ficou motivado Que ficou motivado através do seu vídeo Primeiro Primeiramente obrigado a Deus Por estar me dando essa condição E a saúde para estar Voltando aos treinos E a outra E a outra agradecendo a todos Que me felicitaram Muito obrigado Que também Deus dê saúde a todos E que continue Sempre Com o objetivo de vida Seja ele qual for No caso Meio aos 60 anos É ter uma qualidade de vida melhor No ritmo de vida melhor E nada mais Correto E saudável Através do esporte Então Como eu já havia treinado E tenho dois filhos Que são faixa preta Nada mais justo Do que aproveitar O ensinamento deles Para poder Melhorar meu ritmo De físico E ter uma vida mais saudável Um abraço a todos Até a próxima Ouça Ouça O objetivo dessa aula Nada mais é do que Cada vez mais Ensinar o papai A poder usar O corpo dele Para ajudar Na hora de executar Os movimentos Então a gente não está Focando em técnica No momento A gente está focando Só em movimentos corporais Para ele poder soltar o quadril Para ele poder entender Como ele vai usar Vários dos movimentos Na hora que a gente Começar a aplicar As técnicas com ele Beleza? Então nesse segundo episódio A gente focou em enrolamentos Como o meu irmão falou Mais cedo Nós focamos em enrolamentos Focamos para ele também Num trabalho de pêndulo ali Que é para ele trabalhar Bem o quadril Para ele fortalecer bem A parte do core Do abdômen E a gente fez uns exercícios Com ele ali E agora a gente está Finalizando o treino dele Fazendo Já Começando a introduzir Um pouco de guarda Para ele né Para ele subir Abraçando a perna Coisas bem básicas Afinal É 60 anos Não dá para a gente Querer que ele faça Tudo no mesmo dia Tudo numa mesma hora Não dá Então a gente está fazendo Um trabalho com ele Para que ele consiga Entender Tudo que ele está fazendo E não sentir dor Não sentir muito cansaço E é esse que é o objetivo Desse projeto Beleza? Então Espero que vocês estejam Gostando da série Graças a Deus O primeiro episódio Foi muito legal A galera comentou bastante Muitos comentários legais Muitas felicitações Para o meu pai E é esse que é o objetivo É mostrar Que o Jiu Jitsu Não é só para quem Quer ser campeão mundial Não é só para a galera Que é casca grossa Mas sim para realmente Quem quer ter uma qualidade de vida Como o meu pai falou E sempre novas aventuras É bom Para poder melhorar a mente E nada melhor Que o Jiu Jitsu Para poder trazer Essa paz interior Dentro do Tatame Beleza? Então é isso aí Fique ligado na série Que esse é só o segundo episódio Isso aí Até a próxima galera Acompanhe aí Então é isso aí Galera Até a próxima Espero que tenham gostado De mais um vídeo aí E esse é só o segundo episódio